Abertura para a gente Que galera do caralho! Caralho! Antes de começar Eu quero saber Se essa galera tá afiada Quem conhece essa música Canta com a gente Seu culto Seu culto Abertura para a gente Love é absurdo Seu culto E essa aqui ó Vai ter que descer Se não me encara Se não vou me apaixonar Ó galera afiada Desce é pra tocar Nos melhores bailes Desce, tobe, toma Rajadão Desce, tobe, toma Rajadão Enquanto o menor Embrança com a garrafa transparente Enquanto o menor Embrança com a garrafa transparente Só quem vai curtir este baile até o final Grita alto Isso, mais alto Aí sim Contem comigo Cinco Quatro Três Dois Um Vamos chamar ela Abertura Abertura para queer Abertura parede Che Che Transcrição e Legendas Pedro Negri